Para de jogar energia fora com coisas inúteis. Para de ir em busca de sempre uma coisinha nova. Faça aquilo que faz parte da sua vida, do seu propósito. Cuida do que Deus te deu. Consistentemente. É fazendo a coisa certa todo dia, todo dia, todo dia. Consistentemente. Que daqui a pouco você vai ter um resultado incrível. Vá fazendo, fazendo e fazendo. Aquilo que Deus tem direcionado você. E você vai ter resultado. Mesmo que hoje pareça que não. E que até pareça que algumas pessoas estão indo muito mais rápido que você. Mas acredite. Não é o mais rápido que ganha a corrida. Consistência. Dê a resposta certa todos os dias. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Você vai longe. E quando chegar lá. Nada vai te abalar. Porque o alicerce é forte. É firme. É seguro. E você vai ter resultado. Eu vou te abalar.